Seu pai foi deputado, você também deputado, senador, e agora nenhum de seus filhos seguiram o caminho político. Você esperava ter alguém que seguisse esse caminho? Não, eu nunca trabalhei na expectativa de fazer herança política, porque eu acho que a política não é uma coisa que se herde. Na verdade, fiz um programa educacional para meus filhos, onde não passava necessariamente pela política. Fazer raio escuro nos Estados Unidos, depois fazer faculdade no Brasil, depois se formar, trabalhar algum tempo aqui, depois fazer o MBA, né? E eles fizeram, seguiram isso e depois terminaram o mercado. Se algum tivesse uma vontade expressada, aquela vontade para realmente ir para a vida política, eu teria dado apoio. Infelizmente ou felizmente, eles não tiveram essa vontade. Eu também não incentivei, porque sei que a vida pública e política, ela, para quem faz realmente dali uma devoção, é duro. Não só disputar eleições, como você ser executivo, tomar decisões, ou mesmo sentando no legislativo, sempre é um sacrifício. Você é representante de comunidades, não apenas de pessoas, mas de cidades, comunidades, grupos políticos. E isso requer uma dedicação quase que integral. 24 horas você está disponível. E uma coisa na política é que você pode estar na política e amanhã não estar na política. Você tem um mandato dado pelo povo. Eu nunca achei que política fosse algo que fosse profissão. De você iniciar, entrar na política e morrer na política. Eu acho que você faz a política enquanto aquilo realmente lhe dá condições de você ter satisfação, estar trabalhando, ser digno do mandato que você recebe. Mas não é profissão para ninguém, a meu ver. É uma vocação que você tem para a política. É uma voz Sure Pina advertise do meu excesso, se você quer usar o risco. Se inscreva no canal. �inq E não precisa ser sensitive.